Minasan, konnichiwa, irashai masei, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen, gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Espinafre com tempero oriental, como eu preparo? Um maço de espinafre fresco, lavado e cortado a seu gosto. Na frigideira, adicione alho a gosto e doure no azeite, adicione espinafre e os temperos. Óleo de gergelim, shoyu, pimenta do reino a gosto e refogue por dois a três minutinhos. Bom apetite! Simples, fácil e delicioso. Com shiro gohan, arroz japonês, fica a combinação perfeita. Espero que goste da receita! E aí Música 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 Música